Caião, os animais sofrem com as consequências dos pecados? Sofrem. Olha aí, no meio ambiente. Eles estão sofrendo as consequências dos nossos pecados. Olha, a Bíblia toda, para não falar nisso, né? Me dá até vergonha. Sim, porque eu estou assumindo que todo mundo que está aqui agora chegou recentemente. Mas, você lê o profeta Oséias? Para não ler Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, onde todos eles falam a respeito dessa relação da natureza com os animais e os animais com a própria natureza. A minha Bíblia está toda caindo aqui, vocês me desculpem. Porque dá um trabalho de achar qualquer coisa, porque as páginas estão soltas. Eu estou precisando dar uma reencadernada nela. Então, Oséias nos diz, no capítulo 4, o seguinte. Ouvir a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, na terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece, naqueles dias de Oséias, e prevalece do mesmo modo ainda hoje, só prevalece, é perjurar, que é dar falso testemunho, é mentir, dizer que não aconteceu, que está gravado, e o cara diz que não aconteceu, que você está vendo errado. Matar. Hoje em dia não se mata tanto, o pessoal contrata a morte. Furtar, adulterar, como profissão de prazer sexual. E arrombamentos sobre arrombamentos, e homicídios sobre homicídios na sociedade. Por isso, por causa disso, olha a consequência, causa e efeito. Por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece. Os animais do campo, com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque esse povo é igualzinho aos sacerdotes, aos quais acusa. E o povo é destruído pela falta de conhecimento, e o sacerdote também é igualzinho ao povo, porque assim como é o povo, é o sacerdote. E assim como é o sacerdote, assim é o povo, é um processo de retroalimentação contínua. Como num governo ruim, onde a maldade aumenta com o governante mau, e por aí vai, e a natureza sofre, o meio ambiente está todo sofrendo no planeta todo, por causa da ação humana. E é uma ação pecaminosa, é a ação de quem não se segura, de quem quer mais, mais, mas o planeta Terra não sustenta a população que ele tem nos níveis de ambição que a população propõe, que é a vida dos ricos e da classe média alta americana. Todo mundo gostaria de ter aquele padrão de vida, para ter aquele padrão de vida, presta atenção, nós precisaríamos que a Terra fosse pelo menos sete vezes maior do que ela é. Porque do tamanho que ela é, não dá para atender a demônio toda. Ainda mais com essa injustiça. No Brasil, 1% detém 50% do que seria o poder de renda da população, somado. No mundo são 2.300 que detêm 65% do recurso da população mundial, somado. Como é que, além de que a Terra não tem o que dá o bastante, a gente ainda tem os demônios da possessão, que fazem sobrar apenas lama, lodo, água pútrida, pão burulento, mosca e fome e peste pela Terra toda. É aqui que a gente vive, é assim que a gente é, e é habituados a isso, e completamente anestesiados por isso, que muitos de nós nos tornamos e não sentimos nada. E até perguntamos se o pecado humano prejudica a natureza e os animais. Só olhar em volta, meu garoto. Tá bom? Receba meu beijo. eu vou fazer isso aqui.